Temperatura mínima, cuidado máximo. Manter as janelas um pouco abertas e a casa limpa no inverno ajuda a evitar problemas alérgicos e respiratórios. Elimine a poeira de móveis estofados diariamente. Bichinhos de pelúcia devem ser guardados nesta época do ano, pois podem ser foco de proliferação de fungos e bactérias. Aproveite o inverno sem descuidar da saúde. Legenda por Sônia Ruberti